O que é bem de seu lugar Deixa estar o que for pra desandar Que não é prazer, que não veio pra ficar Vez em quando eu sinto uma grande dor Que se não me mata me faz melhor canto Ou então eu capto uma vibração E a guitarra soa isso de uma canção Deixa ser, deixa tudo acontecer Você não vai derrubar o que é bem de seu lugar Deixa estar o que for pra desandar Que não é prazer, que não veio pra ficar Vez em quando eu sinto uma grande dor Se não me mata me faz melhor canto Ou então eu capto uma vibração Que a guitarra soa isso de uma canção Vez em quando eu sinto uma grande dor Que se não me mata me faz melhor canto Ou então eu capto uma vibração E a guitarra soa isso de uma canção A guitarra soa isso de uma canção A guitarra soa isso de uma canção A guitarra soa isso de uma canção